Olá, você consultor de negócios que trabalha em alguma imobiliária em Votuporanga. Nós da Construtora União estamos procurando profissionais que sonham em vencer na vida e ter uma dinâmica de trabalho diferenciada. A partir de agora, Votuporanga conta com a Construtora União que dá acesso e suporte ao seu profissional, podendo impulsionar os seus anúncios e criar vídeos como esse e ter uma dinâmica diferenciada para que você possa vencer essa pandemia, encontrar os seus clientes com condição de comprar um imóvel, até mesmo mostrando o seu trabalho de uma forma diferenciada. Se você quer conhecer mais sobre a Construtora União, entre em contato com os números que estão abaixo e a gente já dá uma entrevista para que você seja um profissional reconhecido no mercado. A Construtora União vai te dar essa possibilidade, podendo filmar, editar, gravar, impulsionar os seus anúncios. Se você está aí, trabalhando em uma empresa na modalidade antiga, esperando aí o telefone fixo tocar ou contando com atender um ou dois clientes pingados, essa é a sua oportunidade. Vem para a Construtora que consegue te dar todos os dias clientes para que você possa atender e finalizar os seus negócios. Estamos aguardando vocês. Construtora União, você sonha, nós realizamos.